Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0. Vídeo de hoje, seguindo aquela linhazinha de vlogzinhos estilo curto sobre as séries que eu assisto, Dessa vez o 9º colocado. O 9º colocado seria da Supergirl, certo pessoal? Supervossa, na tradução brasileira. Mas Supergirl que vai ficar mais bacana. Por que ficou em 9º colocado? Ela vem se situando no universo da DC a partir dos outros universos das outras séries, como Arrow, Flash, enfim. Ela começou fora desse universo, ela era de outro canal. Contudo, dentro da primeira temporada mesmo teve um crossover com o Flash. Foi bacaninha assim, avacalhar Flash, não fez nada, só correr, correr e deu uns pitacos no ouvido da Supergirl. Mas até aí tudo bem. Uma série bem focada em poder feminino mesmo. Temos Agente Alex, que era uma dela, que é bem poderosa. Temos vilãs, ao contrário de alguns vilões. Mas assim, não é por ser menino, mas assim, enrola muito, é muito chato e tem horas que parece o Firetale, é poder do amor e da amizade. Então assim, mas a série, como ela está dentro do universo das séries da DC, eu me obrigo a colocar aqui porque eu assisto praticamente todas. Certo, pessoal? Mas assim, o 9º Colocado, ainda acima da Alkinead? Sim, acima da Alkinead. Por quê? Porque ainda mantém uma regularidade. Pode não ser assim, ah, meu Deus do céu, mas é uma sériezinha que dá pra te acompanhar. Eu agora, né, ando acompanhando mais nas coxas, assim, porque... Tá meio travada a historinha na Rang lá, no distribuidor de planetas. Esse personagem eu não conhecia, mas por enquanto está sendo bem bacana, certo? Esse foi o vlogzinho do 9º Colocado, o próximo do 8º, certo? Deixa o likezinho se inscreve no canal, é muito importante. Ah, mas eu não tô nem aí pra tua opinião, Fernando, não quero revelar o processo. Bom, dá o dislike, mas assiste o vídeo até o final, certo? Muito obrigado pela votação, pessoal. E até a próxima.